A Secretaria de Educação do município de Nova Bassano preza pelo desenvolvimento e aprendizado dos seus estudantes. E por conta disto, neste semestre, vai iniciar com a plataforma Google Class, que vai facilitar a vida dos seus estudantes. A Secretaria de Educação, Salete Bongiovanni, nos conta um pouco mais sobre esta aquisição. As novidades da Secretaria de Educação são a implantação da plataforma Google Class. E, nessa implementação, nós já fizemos a sensibilização dos profissionais da educação, professores, pedagogas, direção da escola, secretários, que são aqueles que também acompanham a plataforma. Nós vamos ter a formação dos momentos de sala de aula. Então, assim, é uma formação de 30 horas, distribuídas semanalmente, duas a três horas semanais, mais o tira dúvidas. Então, assim, é uma formação completa. Nós temos também momento para os alunos, os estudantes, os responsáveis, para que eles possam se apropriar dos conhecimentos e auxiliar os seus filhos. A intenção não é utilizar imediatamente a plataforma, e sim se preparar muito bem antes de iniciar o uso das tecnologias. Nós estamos, assim, gradativamente implementando novas formas de ensinar e aprender. E o município fez isso através de outros meios, no ano passado. Esse ano também estamos indo devagar, porque a gente entende que o mais importante é primeiro ter o conhecimento, para depois utilizá-lo da forma mais adequada. Então, essa é a grande novidade da secretaria. E nós temos também uma outra novidade, que é a aquisição da SPI em sete lugares. Nós já temos uma e adquirimos mais uma, com recursos próprios no município, para que a gente possa atender cada vez melhor os nossos alunos, as necessidades da Secretaria da Educação. E nós temos todos os outros projetos em andamento. O próximo projeto, e o grande projeto, é o Baçano Leitor, que nós estamos na décima edição, então, que pretendemos realizar em outubro. E, entre tantas outras coisas que estão sendo realizadas nas escolas, como a alimentação escolar, que foram distribuídos os kits de alimentação escolar. E também todo o atendimento, assistência que a gente está dando aos alunos com necessidades especiais para os atendimentos na PAI, e o transporte escolar para os nossos alunos do interior do município, que estamos atendendo de forma híbrida. Em relação à plataforma, a gente sabe que tudo o que é novo assusta um pouco, tanto os profissionais, bem como a comunidade em geral. Até houve alguns questionamentos já, mas por que agora? Por que não deixam para o ano que vem? Então, de certa forma, alguns acham que está atrasado, mas quando é para começar a realizar, daí esperaria um pouco mais. E eu acredito que, para nós, do nosso município, está sendo no momento certo, porque a gente vai dando o passo conforme o conhecimento que a gente tem. E a intenção é de que seja tudo gradativo, então, sem apavorar ninguém, nem professores, nem pais, que a gente possa fazer tudo com muita tranquilidade. E as formações que estão sendo oferecidas, elas são oferecidas de forma presencial, online, mas todas ficam gravadas e podem ser acessadas a qualquer momento, tanto pelos professores, como as dos pais e responsáveis, elas podem ser assistidas no momento em que as pessoas tiverem disponibilidade. E, quando tiverem dúvidas também, podem acessar novamente para que possam utilizá-la da melhor forma possível. de que possam utilizar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto